Hoje, às 7h15 da noite, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso, a ponte preta do técnico João Birgatti, que tem dois abacaxis para descascar nesta semana, poupam não os titulares para o derby campineiro e encara em casa o surpreendente Afogados de Pernambuco, do técnico Pedro Manta, pela partida de ida na chave 68 da Copa do Brasil 2020. Ontem à noite, em Araraquara, no estádio Doutor Adhemar Pereira de Barros, na Arena da Fonte Luminosa, a ferroviária cansou de perder gols, quase foi castigada pelo rival nos acréscimos finais e ficou no empate sem gols em casa diante do América Mineiro. E agora, a decisão da vaga ficou para a próxima quinta-feira, 19 de março, às 7h15 da noite, em Belo Horizonte, no estádio Independência, no Horto. A ferroviária do técnico Sérgio Soares busca a classificação fora de casa contra o América Mineiro do técnico Lisca Doido, pela chave 70 da Copa do Brasil. Quem vencer avança a quarta fase, em caso de novo empate, a decisão será nos penaltis.